Por que eu larguei aí o mercado do Minha Casa Minha Vida? Vou contar aqui pra vocês essa história 2018 estava lá eu No shopping Observando aí um stand De vendas bonita Alguns loteamentos, alguns lotes E sempre o nosso velho e amado corretor Chega com aquela conversa Ah Diego, grande oportunidade Lançamento de lotes Cidade, Goiânia Crescimento, ascensão Vai ser um mercado muito bom, muito pujante Vamos lá conhecer um lote Vamos lá comprar um lote O lote vai valorizar, não é verdade? E aí eu fiquei olhando E ele veio com aquele famoso mosquitinho Você sabe qual é o mosquitinho? Minha Casa Minha Vida Ah, porque o Minha Casa Minha Vida Tá bombando Vai bombar É maravilhoso E aí né, inexperiente Que era Mas trabalhando ainda com projetos Eu pensei Pois é Boa ideia Vou comprar ali o lote Posso pegar o dinheiro No Minha Casa Minha Vida Como você também Estava aí pensando Construir uma casinha Vender Construir uma casinha Vender Sendo que Nem tudo São flores Meus amigos Aí Quando o cara Não é parceiro Do Minha Casa Financiada Na verdade Comprei lá o terreno Em Goiânia Sendo que Primeira burrada Já fiz ali o contrato Com a nossa Velha e amada Correção do IGPM Coisa que os Loteamentos gostam muito E onde você às vezes Acaba pagando o dobro Do terreno Enquanto você vai pagando ali De maneira parcelada Falar aqui um detalhe Para vocês Abre parênteses O grande negócio Do loteamento Não é vender lotes Você sabe né É carteira de recebíveis É tomar aquele lote Que você não pagou Revender para outro Um loteamento Ele revende aqueles lotes 4, 5 vezes E o grande negócio Deles é esse Não é que você construa não É ficar empurrando lotes E vendendo para os outros Sendo que Depois que eu observei Isso eu fiz Hum Legal Eu vou então fazer o que? Eu vou pegar o financiamento Lá Na caixa Minha Casa Minha Vida Para construir uma casinha lá Sendo que Qual o problema Eu encontrei Logo de imediato Por mais que Na época Tivesse até renda Para poder estar Pegando ali Pela Minha Casa Minha Vida Um problema Se instaurou Se você pega O crédito Pela Minha Casa Minha Vida Para construir a sua casinha Meus amigos O que é que vai acontecer? Você só pode vender Daqui a 5 anos Por quê? Porque o funding É de FGTS É um funding Destinado aí Meus amigos A fomentar a habitação Não a fazer trade De construção e venda E aí eu já fiquei frustrado Eu pensei Poxa Sempre me disseram Que era tão fácil Construir pela Minha Casa Minha Vida Na verdade É muito fácil Mas para os grandes incorporadores Para as grandes empresas Não para mim Para você Pessoas comuns Pessoas ordinárias Normais E aí eu pensei Pô Ok Falei com o gerente do banco Um amigo meu Ele falou Não Diego Minha Casa Minha Vida Tu vai ter que abrir uma PJ Pegar o teu dinheiro Construir E depois vender E aí eu fiz Putz grila Então vou ter que abrir uma empresa Para construir casa Ficar responsável por aquele imóvel Para ganhar essa mixaria aí Hum Acho que Não é Um bom Negócio Diferente do que eu pensava Quando a gente Diferente do que eu faço Também hoje em dia Quando você vai para o Minha Casa Minha Vida Você tem que ter uma pessoa jurídica Você tem que ser responsável Por aquele imóvel O que vai te trazer aí O que pessoal Responsabilidade civil Qual foi o melhor dos mundos Destratar Perder dinheiro pra caramba E Buscar aí fazer o que? Comprar um novo terreno Mas um terreno aonde? Agora Depois dessa instrução Depois também ter conhecido Meu amigo Vinícius Estar aqui na minha casa financiada Repensei Recalculei a rota Construção de casas Média e alto padrão MAP Por que? Dentro do Média e alto padrão Você tem crédito abundante Crédito na pessoa física Você coloca o construtor Para realizar a construção para você E ele fica como responsável Civil Daquela construção Você pega o dinheiro para comprar o terreno Construir a casa Vender aquela casa Então por que eu larguei ali O Minha Casa Minha Vida? Porque o Minha Casa Minha Vida Não é um mercado Que está próximo Das pessoas que estão iniciando O Minha Casa Minha Vida Não é para amadores Você tem que ter dinheiro Você tem que ter empresa E você vai concorrer com grandes players Que vão ter ali uma margem de lucro Baixa E eles vão ter ali um custo de operação Baixo Eles vão conseguir escalar esse negócio Eles vão ganhar na escala Você não tem como competir com eles Quando eu observei por exemplo O MAP O Médio e alto padrão Eu observei que não existia concorrente Não tem Cirela Não tem MRV Não tem Ezetec Não tem Vivares Não tem ninguém nesse mercado E outra Você tem crédito abundante Para você fazer o que você quiser Comprar o terreno Construir, vender Não precisa ter uma PJ Você coloca um Você contrata um construtor Para ser o responsável técnico Daquela obra Ou seja Tudo começou a encaixar Tudo começou a fazer mais sentido Ah, mas Diego Então como é que eu poderia começar? Como é que eu poderia entender? Eu também estava como você nessa história Arranjei um terreno no meio do mato E foi uma burrada que eu fiz Fica tranquilo A gente reparou aqui para você Um treinamento O link está aqui abaixo na descrição Como você pode começar a construir De maneira 100% financiada Usando dinheiro exclusivamente do banco Sem precisar tirar o seu dinheiro Sem precisar se descapitalizar Está lá Tudo organizado para você Nossa metodologia Todo passo a passo Já clica no link aqui abaixo Entra no treinamento E eu estou te esperando lá Valeu E eu estou te esperando lá